Embora a Globo News tenha dito que nessa entrevista não foram feitas todas as perguntas necessárias, a Rede TV esclarece que fez um trabalho profissional e isento. Eu fiz todas as perguntas que o momento requeria, algumas até de forma incisiva. Basta conferir na entrevista que está no nosso YouTube. Flávio Bolsonaro deu a sua versão sobre todas as dúvidas que pairavam. No entanto, não quis exibir documentos que ele mostrou, mas que subsidiariam suas afirmações. Ele apenas mostrou que os documentos existiam. Disse que os apresentará antes às autoridades competentes. De posse de toda a documentação e do resultado das investigações, o Ministério Público e a Justiça não terão dificuldades em concluir onde está a verdade. Bom jornalismo é o que faz as perguntas isentas e imparciais, e não o jornalismo inquisitivo que almeja obter respostas que gostaria de ouvir do entrevistado.